Aí galera da DJ Side TV, aqui é Fabrício Martinelli, tô aqui na Fuel Tecno, tamo aí, valeu, abraço. Olá, eu sou o Andy, tô aqui na DJ Side TV pra falar pra você sobre produção musical e Rezone, software que eu uso no meu projeto X-Project Live, que eu tenho junto com o DJ Rods, e que eu uso também atualmente no curso de produção em Rezone, na DJ Band. Bom, eu utilizo o Rezone porque ele é um software estável, tá? Não vai dar pau, não vai fechar a qualquer coisinha que acontece, mesmo com a plataforma Windows, ele funciona muito bem. No Rezone eu utilizo quase todas as ferramentas que ele tem, Heat Drum, Dr. Hex, Subtractor, compressores, equalizadores. Bom, eu uso muitas ferramentas ótimas no Rezone. O Heat Drum é um módulo de bateria eletrônica, onde a gente pode carregar sons em Wave ou configurações já, enfim, prontas que tem lá no Rezone. O Subtractor é um sintetizador de síntese subtrativa muito legal também, eu consigo sons de contrabaixo, de subgraves muito profundos com ele. No Dr. Hex, a gente pode usar, enfim, samples, loops, ou a gente cria com outro software chamado Recycle, a gente recorta de discos antigos, de outras músicas, um sample, onde a gente pode estar inserindo um loop e recriando uma coisa a partir de uma coisa pronta já. O Dr. Hex, Subtractor, compressores, O Thor, que é um sintetizador, um polissintetizador, muito bom. Ultimamente eu tenho utilizado muito, não só para criar som, mas para passar som dentro dele, utilizando os filtros do Thor, que fica muito interessante. A CIDADE NO BRASIL Além disso, uma das razões de usar o Reason também é porque eu mesmo crio os meus instrumentos. Eu combino as coisas num módulo chamado COMBINATOR. Bom, agora eu vou mostrar para você um pouco do resultado com as ferramentas do Reason. Onde eu consigo chegar, que tipo de música eu consigo fazer, apesar de ser uma gama infinita. Com essas ferramentas fantásticas que tem no Reason. Obrigado. 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 myspace.com barra Xprojectlive E pra cursos, entra aí no MSN ou então entra no site da DJ Ban, ok? E fala com o meu amigo Banis lá que ele vai te atender muito bem Bom, um abraço e até logo mais